Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou Murilo Sola e hoje eu quero apresentar para você, que é profissional de eventos, uma ferramenta muito útil se você lida com contratação de fornecedores, cotações e processo de compra na sua empresa ou como produtor independente, se você faz cotações com fornecedores. É uma planilha que eu chamo de ranking de compras, uma planilha de cotação, ranking de compras, depois você vai entender o porquê do ranking. Então, eu quero apresentar a estrutura dessa planilha, eu tenho aqui ao lado esquerdo, no topo, o local onde você pode colocar a sua logo. Eu tenho quatro colunas, uma cinza claro, a outra cinza escuro, a outra amarela e a outra em azul, que depois você pode alterar a cor, que indicam quatro fornecedores, que eu vou estar cotando. Nesse caso específico, eu estou exemplificando como quatro empresas do setor gráfico. Então, suponhamos que você esteja organizando um evento corporativo ou um evento, enfim, independente do evento, mas que você necessite comprar produtos gráficos, serviços, etc. Aqui ao lado, eu estou relacionando os itens que eu vou estar orçando com essas empresas. Então, eu tenho um convite, eu tenho cartaz, eu tenho um folder, um catálogo e um crachá. São exemplos fictícios. As quantidades, o tipo, se é unidade, se é em caixa, se é em pacote. O valor unitário por fornecedor. São valores fictícios que eu coloquei aqui. O interessante é o seguinte, depois que você lançar os valores unitários, automaticamente, aqui do lado esquerdo, você já tem o indicativo em laranja aqui da empresa que tem o melhor orçamento total. Então, de todos os itens, a melhor empresa aqui, nesse caso, é a empresa B. Por isso que ela ranqueia, por isso o ranking. Então, ela faz um ranking do menor preço. Do lado direito, eu tenho aqui um espaço que eu posso, por exemplo, digamos que você fez um primeiro contato e as empresas mandaram um orçamento e você colocou aqui e deu aqui como a empresa B, como nesse exemplo aqui. Mas daí você resolveu fazer um novo contato para negociar. E você chegou aqui na empresa X e falou, olha, você consegue me dar um desconto? Ele te deu um desconto de R$100. Na empresa Y, ela te deu um desconto de R$50. E aí a empresa S me deu um desconto de R$500. E a empresa B falou, não, eu não tenho como dar desconto. Observem que depois que eu lancei os descontos aqui, automaticamente, o ranking mudou aqui. Então, aqui já está me dizendo que o menor preço total é da empresa S. Que, em função do desconto, ela melhor se qualificou. Logo abaixo, eu tenho aqui o prazo de pagamento e o prazo de entrega. Então, eu venho aqui, eu lancei aqui situações fictícias de prazo de entrega e de pagamento. E abaixo, aqui também tem um campo bem interessante. Automaticamente, a planilha puxa os itens que você lançou aqui em cima, que são os mesmos. E ela já ranqueia também, nesse caso aqui, por item. Então, assim, no item convite, quem que teve o menor preço? Então, foi a empresa S. No item cartaz A3, quem teve o melhor preço? A empresa X. No item folder, quem teve o melhor preço? A empresa X novamente. No catálogo e no crachá, a empresa B. Observem que, no ranking total, quem ganhou foi a S. Mas, nos itens, item a item, eu tive resultados diferentes. O que isso significa? O que isso mostra pra você, essa planilha? Ela facilita a tua tomada de decisão, baseado em preço. Mas, é muito importante que você também adote outros critérios, como prazo e qualidade. O preço é importante num processo de compras, em eventos? Sim, com certeza é importante, porque vai fazer você aumentar a rentabilidade, ou vai fazer você economizar pra sua empresa, pro seu projeto. Automaticamente, aumentando a rentabilidade do seu evento. Mas, você também tem que analisar algumas questões, como prazo de pagamento, como prazo de entrega do material, e principalmente a qualidade. Então, suponhamos aqui que eu tenha aqui a empresa S, mais um exemplo, e essa empresa ela ganhou, como os itens totais, R$ 923. Só que, poxa, eu sempre trabalho com a empresa B, a empresa S eu não conheço. Então, você tem que se perguntar, até que ponto vale a pena você arriscar, arriscar, produzir todos esses materiais com uma empresa que você não conhece, a qualidade, ou, às vezes, não vale a pena você entrar em contato, já que você tem um relacionamento com a empresa B, e falar, olha, tem como me dar um desconto, a gente consegue negociar, a questão do prazo, a questão de preço. Então, essa planilha serve pra isso, pra te dar um ranking de preço, mas também pra que você possa ter uma visão macro. Pra finalizar, a gente tem um campo de observações, que você pode colocar aqui, é, a empresa selecionada foi a empresa, vamos pôr aqui a empresa B, digamos que você selecionou a empresa B, aprovada pelo diretor fulano de tal, de tal. Aí você pode imprimir esse formulário, enfim, dependendo dos procedimentos da sua empresa, você pode, se eu só ajeitar aqui a questão do alinhamento, você pode pegar e, e pedir pra ele assinar, carimbar, enfim, é, eu espero que você tenha gostado, né, dessa ferramenta, é, se inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário, logo abaixo do vídeo você vai ter o link, pra que você possa fazer o download dessa planilha, aí você pode alterar cores, colocar a tua logomarca, personalizar da forma que você achar melhor, tá? Eu espero ter te ajudado, desejo muito sucesso, continue com a gente, um abraço!